Então tá bom, boa aula, meu amigo. Gravando. Galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos trabalhar, tem muita coisa pra gente se divertir. Eu tenho certeza que você fez, você brincou pra caramba aí com o formulário, você gostou das questões, você tá se divertindo. Acima de tudo, você que tá estudando pra valer aí, cara, tá levando a sério, tá estudando. Posso, posso, em clara, me manda ele depois que eu resolvo e posto a solução dele, tá certo? Manda ele pra mim, claro, tenho o maior prazer em resolvê-lo. Olha só, se todo movimento de cargas elétricas no campo elétrico, a energia potencial diminui, não, não é assim não. Nem todo movimento de energia potencial diminui. Em movimentos espontâneos, ele diminui. Em movimento forçado, não diminui, pode até aumentar. Eu posso pegar uma carga e jogar, ok? Eu tô um pouco perdido, você quer um GPS pra te ajudar? Tô brincando. Com relação às fórmulas, tem como passar o resumo delas? Olha só, nós vamos fazendo exercício e dentro do exercício você vai entendendo como que essas equações vão sendo utilizadas. Tá ok? Pois então, Camely, tem uma péssima notícia. As gravações da aula do dia 16 deu problema. Deu problema. Eu não sei o que aconteceu, eu pus pra gravar igual eu coloquei agora e não converteu, não sei se deu conflito, não sei explicar qual foi o fenômeno. Tá certo? Mas eu tenho essa aula que eu ministrei ela pra Unidade Sul no meu canal do YouTube. Dá uma entradinha lá que você encontra ela lá. Tá certo? Opa, essa questão do quiz do feriado eu resolvo ela também e mando pra vocês. Pode ser pela plataforma. Manda aqui pela plataforma mesmo. Ou, Júlia, pode ser aqui pela plataforma, do jeito que nós estamos trabalhando aqui. Ou você pode me mandar no meu Instagram, ou no Classroom. Fica do jeito que você achar melhor. Tá ok? Vamos lá então, galera. Vamos compartilhar a telinha. Vamos pegar aqui o meu PowerPoint. Vamos resolver mais um exercício disso aqui. E aí nós vamos entrar num tópico interessante pra gente encerrar isso aqui. Tá certo? E entrar logo em eletrodinâmica. Na figura representamos a superfície equipotenciais planas. paralelas e igualmente espaçadas de um campo elétrico uniforme. Determine a DDP entre os pontos A e B. Olha que interessante. Eu quero a DDP entre os pontos A e o ponto B. DDP entre quem? A e B. Será que nós damos conta de fazer isso? Eu sei que o potencial aqui é zero. Eu sei que o potencial aqui é 80 volts. Como que eu vou encontrar a DDP entre A e B? Como nós vamos fazer isso? Um minuto? Dão conta? Vamos tentar? Vamos lá então. E aí? Como é que nós vamos fazer isso? Você concorda comigo? Olha só. Vamos avançar aqui. Você concorda comigo que eu posso calcular a DDP, o potencial no ponto A? Olha o que eu sei aqui. Você concorda comigo que daqui pra cá é 4 centímetros e o aumento foi de 20 volts? Daqui pra cá foi 4 centímetros e o aumento foi de 20 volts? Uai, 4 centímetros o aumento foi de 20 volts. 4 centímetros o aumento foi de 20 volts. Daqui pra cá o meu aumento, a minha distância não é 2 centímetros? Então o meu aumento vai ser de quantos volts? 10 volts. Tá certo? Então daqui pra cá, ó. O potencial no ponto B, ele quer saber o potencial no ponto A. É isso? É isso que ele quer saber? O potencial no ponto A? Então vamos lá. Com o campo elétrico, deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. A DDP entre A e B. Desculpa, li errado. A DDP entre A e B. Como o campo elétrico é uniforme e é distante entre duas superfícies equipotenciais sucessivas é constante? Ou seja, mesma distância, o campo é constante, mesma DDP. Mesma distância, mesmo campo, mesma DDP. Mesma distância. Olha a interpretação da equação. Vamos lá? Mesma distância, mesmo campo, mesma DDP. Como o campo elétrico é uniforme e a distância entre as superfícies equipotenciais sucessivas é constante, temos a distribuição de potenciais indicada na figura ao lado. Assim, no ponto A tem potencial elétrico VA igual a 70 volts. É fácil perceber isso? 4 centímetros, aumentou em 20 volts, 4 centímetros. Aumentou em 20 volts, 4 centímetros. Aumentou 2 centímetros, então aumenta quanto? 10 volts. Fácil? Tranquilo? Então, se aqui é 20 e aqui é 70, então VB menos VA menos VB é igual a 50 volts. Entendeu isso, gente? A ideia é você pensar assim, ó, vem comigo. Mesma distância, mesmo campo, mesma DDP. Se minha distância é a metade, a DDP também vai ser a metade. Então, se daqui pra cá a DDP é 20, porque a distância é 4, daqui pra cá, como a distância é a metade, é 2, então a DDP é a metade, é 10. Então, aqui só pode ser, a DDP só vai dar 50 volts. Fácil? Tranquilo? A DDP de B, de B pra A vai ser 50 volts. De A pra B, melhor dizendo, né? 50 volts. E a letra B é mais fácil. Olha o que ele fala. Ele manda desenhar as linhas de força. O que você tem que lembrar é o seguinte, crianças. O que eu preciso que você lembre é o seguinte. Potencial elétrico e campo elétrico são sempre perpendiculares. Potencial elétrico e campo elétrico são sempre o quê? Perpendiculares. Potencial e campo são sempre perpendiculares. Então, eu vou desenhar aqui o campo elétrico. Eu sei que o campo elétrico, ele diminui... Opa! Eu sei que o campo elétrico, ele diminui no sentido... Perdão. O potencial elétrico diminui no sentido do campo elétrico. O potencial diminui no sentido do campo elétrico. Então, meu campo elétrico... Aqui é como se aqui tivesse uma placa positiva. E aqui tivesse uma placa negativa. Negativa é essa linha verde, são as linhas de força, que é a linha do nosso campo elétrico. Lembra disso? O potencial diminui no sentido do campo elétrico. Meu campo elétrico está vindo daqui para cá, porque meu potencial elétrico diminui na direita para a esquerda. E aí, como é que eu vou encontrar o valor do campo elétrico? É vezes D igual a 1. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Acho que está te atrapalhando enxergar. Vou colocar aqui em cima, ver se melhora. Então, E vezes D vale U. Como assim E vezes D vale U? Campo elétrico uniforme, o E de U, foi o que eu falei para vocês? A minha DDP é 50 volts. A distância é 10 centímetros, que é 0,1 metros. Então, meu campo elétrico é 5 vezes 10 ao quadrado, a volts por metro. Veja bem, você viu que eu peguei os 50 volts do item anterior? Mas eu poderia pegar 20 volts? Poderia. 40 menos 20 não é 20? Eu não tenho essa distância aqui, daqui para cá, que ele me deu no slide anterior? Então, com essa DDP e essa distância, eu tenho que encontrar o mesmo valor do campo elétrico. Vamos lá, então, Aninha. Olha só. Aninha disse para mim assim, ó. Claro, manda para mim a foto do exercício, para eu poder enxergar, por gentileza. Que eu resolvi ele para você. Manda para mim. Ó, Aninha, a Aninha está falando assim. Não entendi porque A é 70 volts e em B é 20 volts. Vamos ver se é bem isso aí que você falou. Olha só. Em A é 70 volts. Deixa eu abrir aqui o seu bate-papo. Em A é 70 volts. A DDP daqui para cá é 10 volts. 70 menos 60 é 10. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Você está vendo que aqui eu tenho uma DDP? 40 menos 20, DDP. De 20 volts. Porque 40 menos 20 é 20. Daqui para cá, minha DDP também é 20 volts. Porque é 60 menos 40. Daqui para cá, a DDP também é 20. Mas olha essa distância. A distância aqui agora não é 10, não é metade, não é 2 centímetros. Então, daqui para cá, a DDP é 10. Se essa aqui é 60, quanto que eu tenho que somar com 60 para dar uma DDP de 10? Eu tenho que somar 10. Então, o potencial no ponto A vai ser 70 volts. Aqui em A é 70. Porque se eu fizer VA menos esse aqui, ó. Ou 60, tem que dar uma diferença de 10 volts. Eu preciso entender isso aqui, ó. Campo elétrico é E vezes D é igual a DDP. Mesma distância, mesmo campo, mesma DDP. Ah, então mesma distância, mesmo campo, mesma DDP. Tá bom. Como é que eu encontro essa DDP aqui, ó? Vou chamar de VA menos 60, se eu quiser. VA menos 60. Igual a E vezes D. E vezes D. Só que você não tem ainda o valor do campo, né? Você vai ter que calcular ele. Você calcula primeiro o valor do campo e faz isso que eu tô falando, ó. E vezes D vale U. Eu tenho o campo. Eu tenho a DDP. Tenho a distância. Eu consigo encontrar o valor do campo elétrico, ó. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Encontro isso. Aí é fácil você resolver o seu problema. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, manda pergunta. Que a gente discute, a gente resolve junto. Tá certo? Vamos entrar agora no assunto. Muito relevante. Chamado blindagem eletrostática. Poder das pontas. E pra eu poder entender esse assunto, nós temos que falar de condutores em equilíbrio eletrostático. Condutores em quê? Em equilíbrio eletrostático. Pra eu poder entender essa matéria aqui, esse termo, eu preciso falar algumas coisas pra vocês. Algumas características que fazem um condutor estar em equilíbrio eletrostático. Quando que ele está em equilíbrio eletrostático? Um condutor eletrizado ou não. Encontre-se em equilíbrio eletrostático quando, primeiramente, não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas no seu interior e na sua superfície. Não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas lá dentro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Pra ele estar em equilíbrio eletrostático, não há movimento ordenado de cargas. E é fácil entender isso. Porque se tem movimento ordenado de cargas, tem corrente elétrica. Nós vamos concluir isso tudo daqui a pouco. Então, primeira característica. Não há movimento ordenado de cargas elétricas. Nem na parte interna e nem na superfície. Segunda característica. Um condutor metálico em equilíbrio eletrostático, seus elétrons livres encontram-se em movimento desordenado. É a mesma que eu acabei de falar. Qual que é a consequência disso? O campo elétrico resultante no seu interior é nulo. Vamos entender isso. Lembra que no campo elétrico uniforme, que é um campo elétrico resultante diferente de zero, se eu abandono uma carga, ela entra em movimento? E esse movimento não é um movimento ordenado? Aqui, essa característica me diz o seguinte. Se meu movimento é desordenado, quer dizer que meu campo elétrico resultante lá dentro é quanto? É zero. Importantíssima essa característica. Então, a primeira característica, não tem movimento ordenado. Segunda, consequência disso. Se não tem movimento ordenado, é porque o campo elétrico resultante na parte interna é zero. Ok? Olha para isso aqui. Se tem carga elétrica lá dentro. Então, o que eu posso falar do potencial elétrico dessas cargas? O potencial elétrico no interior e em todos os pontos da superfície possuem o mesmo valor. Então, o potencial no interior é igual ao potencial na superfície, que é igual a quê? Uma constante. Vamos entender isso melhor. O potencial no interior é igual ao potencial na superfície, que é igual a uma constante. Em resumo. O campo elétrico resultante na parte interna é zero e o potencial no interior e na superfície possuem o mesmo valor. São duas características. Primeira, campo elétrico resultante no interior é zero. Potencial no interior e o potencial na superfície são constantes. Possuem o mesmo valor. E é interessante você perceber isso. Sabe por quê? Imagina um condutor esférico. Se o potencial no interior é diferente do potencial na superfície, você concorda que tem uma DDP? Mas se tem uma DDP, essas cargas elétricas lá dentro sofrem movimento ordenado? Sofrem. Mas se sofre movimento ordenado, o meu condutor não está em equilíbrio eletrostático. Percebe isso? Então, para estar, de novo, repetindo tudo. Para estar o meu condutor metálico em equilíbrio eletrostático, eu tenho que ter, primeiro, campo elétrico resultante igual a zero, interno, e o potencial na parte interna e na superfície o mesmo valor. Consequências disso. Olha que interessante. Quer dizer, daqui a pouco eu chego na consequência. Um condutor eletrizado com carga K em equilíbrio eletrostático, em todos os seus pontos, apresenta o mesmo potencial. Foi o que nós falamos. Então, o potencial no ponto A, o potencial no ponto B, o potencial no ponto C e o potencial no ponto D. Tem o mesmo valor. O potencial em A, vou supor que seja 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts. Agora, as cargas elétricas que estão na superfície, elas geram campo elétrico. Então, como todos os pontos na superfície possuem o mesmo potencial, isso aqui tudo é o que nós chamamos de uma superfície equipotencial. Então, aqui fora, é uma superfície equipotencial? É uma superfície equipotencial. Olha que interessante isso aqui. Então, imagina a seguinte situação. Eu peguei um condutor e coloquei no condutor cargas elétricas. Eu coloquei. Agora ele não está mais neutro. Eu coloquei cargas em excesso. Essas cargas em excesso, elas se repelem ou elas se atraem? Mas, se elas são em excesso, são de mesmo sinal. Se elas são de mesmo sinal, então elas vão se repelir. Então, se elas se repelem, elas querem ficar. Mais perto ou mais longe? Mais longe. Mais longe é dentro ou fora? É fora. Então, as cargas elétricas em excesso não vão ficar na parte interna do condutor. Elas ficariam sempre aonde? Na parte externa ao condutor. E é o que está escrito aqui. As cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio distribuem-se por sua superfície externa. Interessante, né, cara? Aqui eu estou explicando esse fenômeno apenas por repulsão elétrica. São de mesmo sinal, então elas se repelem, querem ficar o mais longe e o mais longe é fora. Então, as cargas em excesso estão na superfície externa. É por isso que você chega num carro que está eletrizado e toca nele e toma choque. Por quê? Porque as cargas estão lá fora. Por isso que às vezes a geladeira não está bem aterrada. Você toma choque na geladeira. Porque as cargas elétricas em excesso estão aonde? Na parte externa. E aqui, de novo, o mesmo slide mostrando, né, o potencial no interior e agora na superfície e o campo elétrico na parte interna, o campo elétrico resultante vale zero. Olha que desenho bonito isso aqui, olha que coisa interessante. Isso tudo que eu estou falando para vocês de campo elétrico na parte interna vale zero, campo elétrico resultante na parte interna vale zero, carga elétrica na superfície se distribui na parte externa, carga elétrica em excesso se distribui na parte externa me permite algumas coisas impressionantes, entre elas a blindagem eletrostática. O que é o fenômeno da blindagem eletrostática? É isso aqui que essa figura está mostrando. Uma pessoa aqui, olha, está vendo? Ela está rodeada por uma cerca de arame. As cargas elétricas em excesso que estão batendo aqui, né, estão se distribuindo na parte externa. Observe aqui, quem está lá dentro, não sofre a influência dessas cargas elétricas. Não sofre o quê? As influências dessa carga elétrica. Hum, não sofre, não. Não sofre influência. Eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes para mostrar para vocês sobre isso. Então, quem está aqui dentro, está blindado eletrostaticamente. Vamos dar uma aplicação legal para isso? Você vai comprar uma peça para o seu notebook, para o seu computador, seu desktop, você vai comprar uma plaquinha. E geralmente eles entregam, pelo menos entregavam essa plaquinha, num saquinho metálico. Esse saquinho metálico tem a função justamente disso aí. A hora que você toca, essas cargas elétricas da sua mão distribuem pela superfície do saquinho. Você põe um saquinho na mesa e ele distribui, como se você tivesse jogado essas cargas fora. Olha isso aqui. Vamos ver se esse vídeo vai funcionar. Sobre blindagem eletrostática. Louco, né? Vamos ver se esse vídeo vai funcionar. É isso que explica e que responde aquele tanto de pergunta que você gosta de fazer para o professor de física. Professor, eu estou dentro do carro. Cai um raio. O que acontece? Nada. Você está protegido lá dentro. Nada não. Acontece alguma coisa. Pode até danificar o carro. Mas você está protegido lá dentro. Eu tenho um monte de material aqui sobre blindagem eletrostática. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele para vocês. Ah, esse aqui é um vídeo bacana. Não falei o que acontece quando o raio cai no carro? Olha para esse vídeo aqui. Muito interessante, né? Hoje em dia nós conseguimos ter acesso a isso. Olha o raio caindo no carro. Esses eram os condutores do carro. Olha aí. De novo. E aqui ele mostra, né? Olha que imagem linda, gente. Olha o buraco no asfalto. E aqui na frente ele mostra alguns danos que aconteceram no carro. Mas isso não tem muita importância para a gente. Olha só para isso aqui. Não, você está percebendo tanto que blindagem eletrostática é um negócio interessante? A blindagem eletrostática é conhecida como gaiola de Faraday. Gaiola de quem? De Faraday. Em homenagem a Michael Faraday. Inclusive fica a sugestão você ler a biografia de Michael Faraday, né? Não essas que a Wiki mostra. Você encontra uma biografia decente e lê. É impressionante. Olha para isso aqui. E esse avião, hein? Olha que coisa fantástica. Essa descarga elétrica no avião. Mas, Alan, e aí? E agora? A gente aqui é famoso, né? É só trocar a roupa e ir embora, né? Porque depois disso aí vai ter sido um susto gigantesco. Não, gente. É só uma descarga elétrica. Ele está repetindo o vídeo, tá? O raio não está puxando ele para trás, não. É, que piada horrorosa. Mas sempre me perguntam. Olha, que imagem linda de se ver, gente. Blindagem eletrostática. Quem está aqui dentro está protegido. Pode danificar alguns equipamentos? Pode. Pode danificar. A ideia é que não danifique. A ideia é que também os equipamentos sejam protegidos. Não é? Olha para esse aqui agora. Qual que foi esse aqui que eu coloquei ali, hein? Ah! Deixa eu ver se esse aqui é o do... Como sair ileso de um carro que bate num poste? Você está dirigindo... O carro bate num poste, o fio arrebenta, cai fio em cima do carro. Como que a gente desce do carro? Eu não falei que lá dentro do carro você está protegido? Sim, está protegido. Ah, então não vou descer. Beleza. Mas pode acontecer alguns imprevistos. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Você está dentro do carro e está protegido. Como que eu desço desse carro? Como que eu devo proceder? Esse vídeo é uma propaganda, hein? Sensacional. Espero que vocês gostem. Olá? Desculpa, eu estou me reunindo. Eu deveria estar em uma hora de uma hora. Eu queria ir para você. Claro. Claro, eu vou pegar um diner. O que você quer? Hot and spicy. É o que eu estou falando. Eu vou. Eu te amo também. Eu te amo também. Meu carro. Eu devo estar fora e ver como ruim o dano é. Espera. Estão esses teléfonos? Power lines? De qualquer forma, eles podem ser altos. Não há onde para aturecer. Não há chances. Só ficar no carro e chamar 9-1-1. Boa coisa que eu realmente peguei atenção durante essa segurança. Olá, esse é Steven Stonebanks. Eu passei em um acidente de carro. Eu peguei um carro. Eu estou na carreira 18. Eu estive em um acidente de 356. Há um pouco de mais de mais de speeding. Eu estou ok, mas existem correntes. Em meu carro são. Eu não vou electrical para você dizer que a linha vai continuar. Sim, eu vou ficar bem. Ok, para mais rápido. Obrigado. Oi, um, listen, I've been in an accident, I'm fine, I'm fine, I hit a power pole, the car is a mess, but I'm okay, yeah, I've called 911, they're on their way, hey, are you okay? Hey, stay back, but don't come any closer, you could get shot by the ground around these down power lines. Stay back about 35 feet. E isso que ele tá falando é uma grande verdade. Os cabos no chão podem eletrizar o chão, formar inúmeras superfícies equipotenciais no chão, e acontece um chamamento de tensão de passo. Pé no potencial, pé no outro potencial, há uma DDP entre uma perna e a outra perna, passa a corrente elétrica e pode matar a pessoa. E se precisar descer do carro agora que tá pegando fogo... presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é causa constante de acidente, todo dia acontece isso, quando tava montando essa aula, encontrei um vídeo de um cara que infelizmente morreu desse jeito. só não quis colocar porque é situação real, eu acho que deixaria você chocado e tudo mais, mas preste bastante atenção nisso aqui. E aí 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 mas vamos assumir que sim vamos andar ao máximo que puder sem abrir a distância de uma perna para a outra, entendeu? Eu andaria até com os pés mais próximos com um passo até um pouco grande, na minha opinião eu andaria assim, faria assim muito pouquinha diferença gastaria mais tempo, mas diminuiria a chance de ter uma diferença de potencial da perna esquerda para a perna direita ok? gostaram do vídeo? Interessante? já conheciam isso aqui? vamos lá, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso aqui, sobre o vídeo acharam interessante? conversa comigo, abre seu coração olha só antes de eu entrar em poder das pontas deixa eu voltar para isso aqui então então é comum como eu falei o carro bater no poste o fio arrebentar e energizar o carro tem situações que o fio cai o cara está desmaiado lá dentro e esse fio bate e a diferença de potencial entre esse fio e o chão é da ordem de 13 mil volts o que acontece? o que acontece é que a diferença de potencial é tão grande, mas tão grande que pode estourar o pneu se estoura o pneu o carro bate no chão a hora que a roda bate no chão o carro começa a conduzir corrente elétrica significa que um dos efeitos da corrente nós vamos ver é aquecimento o carro pode pegar fundo então primeiro tem que tomar muito cuidado para descer nesse negócio de ficar põe o pé lá fora põe o pé o chão você põe o pé aqui aí não sei se põe o pé se eu pulo se eu não pulo só de você colocar essa pequena distância pode romper a diferença de potencial e conduzir corrente do seu corpo para o chão então abriu já pula e cai de pé junto ok? entendeu isso? isso é seríssimo isso acontece acontece mesmo então a gente tem que tomar cuidado com essa blindagem a blindagem eletrostática ela existe e ela nos protege quem criou isso foi nosso querido e amigo e colega de boteco Michael Faraday tá certo? estamos aí caminhando para encerrar a eletrostática o último tópico para a gente poder fechar isso aqui um dos últimos é densidade superficial de cargas é também chamado de poder das pontas poder de quem? das pontas qual que é a relevância disso? qual que é a importância disso? como que eu vou entender esse poder das pontas? isso aqui vai explicar coisas para mim desde um para-raio até mesmo porque que eu tenho que tomar cuidado para andar na rua e estar começando a querer chover mas isso senhoras e senhores vai ser assunto para o nosso próximo encontro porque como o tempo passa rápido quando a gente se diverte tá certo? já são 11h39 eu comecei a aula entrando aí um minuto para as para as 11h então está para cair o sinal e tudo mais demorou para começar eu não gosto de sair e deixar vocês no vocês no vácuo tá certo? ah aqui ó vi a pergunta aqui no chat se tiver que sair do carro ou se apoiar em algum lugar para pular tem algum lugar específico onde encostar as mãos você vai ter que se apoiar na lataria do carro evita não colocar a mão muito lá em cima tenta colocar na parte interna do carro na porta na lateral ali e pular não tem uma resposta pronta para isso isso a diferença de poder a distância é muito pequena do passarinho das pernas do passarinho muito bem pelo avião não ter contato com alguma superfície para ter aterramento as cargas não iriam permanecer no avião ótima pergunta Arthur sim fica no avião você vai ver que nas asas do avião tem um monte de pontinha essas pontinhas jogam as cargas para fora o poder das pontas eu vou falar disso excelente excelente observação exatamente isso acontece poxa agora que a gente começou a suger as perguntas no chat eu tenho que ir embora se a pessoa na hora de pular desequilibrar leva choque desequilibrar e põe a perna para frente toma choque desequilibrar e caiu não vai perdoar vai tomar choque sim sem medo de ser feliz tá certo então toma cuidado isso aí é real isso acontece e acontece para valer crianças está encerrando aqui a nossa aula não gosto de sair no meio da conversa obrigado pela atenção obrigado pela audiência de 140 e tantas pessoas vida longa e próspera saudade de todos vocês forte abraço alô Alãozinho valeu Ítalo gostou dos vídeos bom gostei o cara ficou curado hein ítalo tem um depois eu te mostro de um pessoal de perícia que me mandou não é vídeo são fotos fora de seguida eu te mostro valeu pessoal vida longa e próspera eu te mostro tchau bom aí até a próxima